O William Ollivan É engraçado, parece que a gente sente quando tá perdendo É engraçado, parece que o coração aos poucos vai doendo E entendendo que logo vai ficar sozinho Que logo vai morrer de frio Que logo vai virar metade E o pior é que no fundo a gente sabe Quando tem outra pessoa Quando eu te amo engasga Quando tem pressa pra ir embora Quando só encosta a boca e disfarça E assim não tem mais bom dia Não tem boa noite Nem como vai Nem como foi Nem fala tchau Nem fala oi É engraçado, parece que a gente sente quando tá perdendo É engraçado, parece que o coração aos poucos vai doendo E entendendo que logo vai ficar sozinho Que logo vai morrer de frio Que logo vai virar metade E o pior é que no fundo a gente sabe Quando tem outra pessoa Quando eu te amo engasga Quando tem pressa pra ir embora Quando só encosta pra ir embora Quando só encosta a boca e disfarça E assim não tem mais bom dia Não tem boa noite Nem como vai Nem como foi Nem como vai Nem fala tchau Nem fala oi Nem fala oi Quando tem outra pessoa Quando eu te amo engasga Quando tem pressa pra ir embora Quando só encosta a boca e disfarça E assim não tem mais bom dia, não tem boa noite Nem como vai, nem como foi Nem fala tchau, nem fala oi Tem dia que é noite na vida de muita gente Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café, abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto, na sala vazia Vocês dois sorrindo, a pilha de presente E eles segurando a chave E você com mapa que inscrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Fez a testa de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Ser parte de uma história de final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí GW Estúdio Produções A produtora do sucesso Alô meu parceiro Enrique Divulgações O Moral de Pau Brasil Nessa foto da sala vazia Vocês dois sorrindo A pilha de presente E eles segurando a chave E você com mapa que inscrito Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Fiz a testa de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora a raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte de uma história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí O William Oliver Se liga no beat Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer oi Pegar uma conta pra dez O que era pra achar em dois E pense numa preguiça de somar Pega a fila no banheiro Querer, querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o quanto eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra você ver o quanto eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza? Cê quer ficar solteira? Ou quer pensar de novo? Vem com o Ilha Oliveira Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteiro Se comportar como um solteiro Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra achar em dois? E pensa numa preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que não conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra você ver o quanto eu perturbo o dobro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra você ver o quanto eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza? Cê quer ficar solteiro? Ou quer pensar de novo? Se liga no beat O William Oliveira O William Oliveira Mas o sucesso meu Se liga no beat GW Estudo Produções A produtora do sucesso Alô meu mano O Eliton Ribeiro Olha Quem está sentada ali Fingindo está feliz Mas não é isso que os seus olhos indicam E basta eu chegar perto pra ver que ela não tá feliz O sorriso na cara tem algo estranho que me diz Tá me desejando E eu só esperando Ela pedir pra eu voltar Que eu volto E nem precisa implorar Que eu volto Esqueça o que aconteceu Cê não percebeu Seu amor sou eu Acho que não entendeu Que esse cara bem aqui É todinho seu Olha Quem está sentada ali Fingindo está feliz Mas não é isso que os seus olhos indicam E basta eu chegar perto pra ver que ela não tá feliz O sorriso na cara tem algo estranho que me diz Tá me desejando E eu só esperando Ela pedir pra eu voltar Ela pedir pra eu voltar Que eu volto E nem precisa implorar Que eu volto Me diga o que aconteceu Você não percebeu Que o seu amor sou eu Acho que não entendeu Que esse cara bem aqui É todinho seu Vem com o Ilha Oliveira Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arte 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Derrama, derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arte 9912 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama cerveja Derrama, derrama cerveja Todo mundo Todo mundo vê Todo mundo menos você Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Engraçado ver eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido Eu não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Éh, 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 éh G.W. Estúdio Produções A produtora do sucesso, falou meu parceiro de Giproduções E ninguém aprende assim, aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim de novo Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo Todo mundo, todo mundo vê, todo mundo Todo menos você Melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca sem usar anjema Sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Melhor eu parar por aqui Daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca Sem usar algema, sem usar gaiola Tô aqui inteiro pra você E você comigo só metade Tem hora pra ir embora Mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Não combina com minha vida, calma Você fica comigo um dia e o resto é balada, balada, balada Você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara O William Oliveira G.W. Estúdio Produções A produtora do sucesso